Olá, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E pra quem ainda não me conhece, sou Diana Lopes, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. No vídeo de hoje, gente, eu trago pra vocês algumas promoções aí, alguns perfuminhos aí que estão, que eu acho, né, pelo menos na minha opinião, que estão valendo a pena aí comprar aí nessa Black Friday, essa Black Fraude aí, né, galera? E assim, eu selecionei alguns perfuminhos aqui, uns eu tenho e outros não, tá? Aí eu vou deixar a fotinha aqui do lado dos que eu não tenho pra vocês terem uma ideia de qual perfume que é, tá? Então vamos lá, eu vou começar com os que eu tenho. O primeiro, gente, é esse splash aqui que eu selecionei, tá? E os perfuminhos do Boticário, tá ok? É o Viagem Encantada. Ele, gente, ele sai assim, o preço normal é R$69,90. Ele tá saindo aí por R$55,90. Não é aquele mega desconto, né, mas é um descontinho aí pra tá adquirindo essa delicinha que é esse splash aqui, né, da linha Dreams, que é o Viagem Encantada. O próximo que eu selecionei pra vocês, pra tá mostrando aí pra vocês, é o Aqua Fresca, gente, que é essa daqui, uma das ânforas lá, né? Perfume aí que bastante gente já conhece. É um perfume aí, se você tiver, gostar, qualquer um daqui, né, se você tiver aí, gosta dele, quer fazer um backup, ou se quer conhecer, né, dá uma passada lá no Boticário ou no site, né, que tá com uma promoção muito boa. O Aqua Fresca, gente, o preço dele normal, é, acho que R$95,00, R$95,90. Ele tá saindo, eu paguei nesse daqui, R$37,90. Então, esse super valeu a pena, acho que foram 60% aí de desconto, tá, no Aqua Fresca. Aí, gente, selecionei o Glamour, né, que é o Glamour Love Me, essa lindezinha aqui, ó. O Glamour Love Me, Love Me, tô, tá engasgando aqui, né? O Glamour Love Me, ele, o preço dele normal é R$139,90 e ele está saindo aí por R$83,90, tá? Quem gosta também dele, né, pode estar aproveitando aí nessas promoções aí do Boticário. Aí, gente, selecionei o Crazy Choices, que é essa delicinha aqui. O preço dele normal, se eu não me engano, acho que é R$98,00, R$98,00, R$99,90, tá? E com o descontinho que ele tá saindo aí, ele tá saindo por R$57,90. Selecionei os da Nativa Spa, então, são dois preços diferentes, que é os perfuminhos, né? O Queen Vanilla, todos eles, né, que é o Queen Vanilla, o Caviar e o Royal Plum, né? O Queen Vanilla, todos eles, né, estão no preço de R$122,90. Com os descontos aí, o Queen Vanilla está por R$72,90, que é o verdinho. Já o Caviar e o Royal Plum, né, ele tá de R$122,90 por R$97,90, né? Deveria estar o mesmo preço do Queen Vanilla. Então, o Queen Vanilla tá compensando mais por agora, né? Mas também está na promoção aí esses dois. Selecionei aqui, né, os que eu tenho aqui na minha coleção, que é o Egeu Home. Esse bonitinho aqui, tá? Que é o... Esse todo coloridinho aqui, ó. O Egeu Home. O Egeu, o preço dele normal, né, cheio, é de R$115,00. E ele está saindo aí, gente, por R$56,90. Então, ele tá saindo aí R$56,90. Eu acho que tá super compensando aí, viu? E por último, né, dos que eu tenho aqui na minha coleção, que eu acho que tá valendo super a pena, é o Insensatez. Essa coisa deliciosa aqui, ó. O Insensatez, gente, o preço dele normal é R$99,90. Com os descontos aí que tá tendo, ele tá saindo no preço de R$59,90. Então, de R$99,90, ele tá por R$59,90, tá? Que foi o preço que eu paguei nele. Agora, nessa promoção. Aí, eu anotei alguns aqui que estão na promoção, tá? Que eu acho que vale a pena aí, que eu não tenho aqui na minha coleção. Mas, vou tá passando aí pra vocês. Então, vamos lá. A linha Botica 2014, né? Todos os perfuminhos, eles estão na faixa aí de R$169,90 dessa linha. E, se eu não me engano, acho que dois eu vi por R$84,90 e dois por R$118,90. O Quasar Grafite, né? Que é aquele masculino, ele tá... O preço dele normal é de R$114,90 e ele está saindo aí por R$45,90. Achei também que tá super valendo a pena. O Coffee Man Fusion, ele tá de R$144,90 e tá saindo por R$86,90. Aí, tem o Florata Lamori, tá? Que é esse amarelinho. Ele tá de R$104,90. Ele tá saindo por R$62,90. Tem o Quasar Drop lá, que é o feminino, né? O XX. De R$114,90. Ele está saindo por R$56,90. Também achei que tá um precinho ótimo aí dele. Aí, tem o Arbo Ocean, né? Que é de R$117,90. Ele está saindo aí por R$69,90. O Linda Felicidade, né? Que é esse rosinha aqui. Ele tá de R$129,90. Ele tá saindo por R$77,90. Aí, tem o Ani Sweet, né? Ele tá R$97,90. Com desconto, ele fica R$57,90. Capricho Be Myself. Gente, tá muito barato. Também achei que tá super compensando. É que eu tô sem grana agora, né? Só peguei o Aqua Fresca e o Insensatez. Mas, se eu tivesse mais dinheiro, com certeza, eu ia pegar ele também. Ele tá de R$62,90 por R$36,90. E, por último, né? Que eu selecionei, achei uma boa promoção aí. Foi o Sof Petite, o Like. Ele tá de R$75,90 por R$44,90. E, lembrando, gente, essa promoção, ela começou no dia 20, né? Foi no dia 20 que foi? Foi no dia 20 que foi na sexta-feira. Ela vai até o dia 29 de novembro. Isso em loja física, que eu perguntei lá pra mulher, né? Agora, na revista e no site, eu não sei. Também nem sei se tá na revista essas promoções, né? No site, eu sei que tá. Mas aí, eu também não sei se vai se estender ou se vai também até o dia 29. Pelo menos aqui, né? Onde eu moro em São Bernardo. Na loja física, ela vai até o dia 29 de novembro. Então, você aí que não conhece, tem vontade de conhecer, essa é a hora aí de tá aproveitando aí essas promoções. Ou tem já esses perfuminhos, gosta, quer fazer um backup aí. Tá na hora aí, então, de aproveitar. E esse foi o vídeo. Espero aí que todos aí tenham gostado. Se você gostou, já se inscreve no canal, já deixa aquele like, aquele joinha pra dar uma fortalecida aqui no nosso cantinho. Compartilha aí com seus amigos que gostam, né? Desse tipo de conteúdo. Ative o sininho aqui de notificação pra ficar por dentro de todas as novidades. Toda semana eu vou tá sempre trazendo vídeo novo aqui pra vocês. E vou deixar meu Instagram aí em cima, se vocês quiserem me seguir. Dá uma passadinha lá. É arroba Diana Lopes, amor perfumado. Um grande beijo aí no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau!